PLP 25 de 2007 do projeto Crescer Sem Medo foi aprovada na Câmara e aguarda a sanção presidencial. O presidente do SEBRAE, a FIFI, falou agora em coletiva nacional sobre muitos pontos importantes do projeto, né presidente? Sim, esses pontos são 13 pontos importantes, mas eu destaco para o curto prazo, que a grande maioria entra em vigor em 2018. O curto prazo é a renegociação dos débitos tributários de micro e pequenas empresas. A Receita Federal, ela notificou cerca de 600 mil empresas, dizendo que se não pagarem os débitos tributários, elas estarão fora do Simples a partir de janeiro. E quem sai do Simples, cai no complicado e pode morrer. Portanto, nós estamos aqui exatamente para manter essas empresas no jogo e tem um dispositivo dentro da lei que fala de 120 meses para poder pagar débitos tributários. Então, nós vamos lançar, logo após a sanção, uma grande campanha de renegociação dos débitos tributários, que serão estendidos também para os bancos, vão ser estendidos para os locadores, em função de atrasos de aluguel. Então, é a hora de renegociar no Brasil para preparar as pequenas empresas para o novo surto de desenvolvimento que virá. Obrigado. Obrigado.